É, e no auge da paralisação dos caminhoneiros, o presidente da Anfávia, em entrevista ao Jornal da Manhã, Antônio Megali, lamentou, obviamente, as perdas na exportação dos veículos brasileiros. A greve acabou, mas os efeitos da greve persistem, já que o Porto de Santos ainda está parado. O Alex Rufo, nosso comentarista, colega aqui da Jovem Pan, esteve no Porto de Santos na sexta-feira e traz as informações em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. A greve acabou, mas ainda leva um tempo agora para começarem a carregar os navios e darem reinício às exportações. Você deve lembrar o Megali na semana passada, uma coisa que ele comentou muito, além da paralisação das fábricas, das montadoras, era o problema com as exportações, que estavam num índice muito alto, ou seja, bastante otimista, para chegar esse ano num número de 2,5 milhões, 2,6 milhões de carros, onde a exportação, ela tem influenciado muito nesse fator. Você lembra que, mais ou menos 2012, 2013, o nosso mercado tinha um tamanho de 3,7 milhões de veículos produzidos, ele despencou em 2016 para 2 milhões e a esperança esse ano era que a gente chegasse na marca de 2,5, 2,7 milhões, numa capacidade produtiva de 5 milhões de veículos ano. Para quem nos vê por vídeo, é fácil perceber. Existe uma linha que divide a linha d'água do navio e o carregamento. Essa marca é chamada a marca de linha d'água. Os navios estão totalmente descarregados, dá para perceber que essa linha, ela se divide em dois pontos, um mais claro e um na cor mais ocre, né, mais vinho, mostrando que o navio está praticamente todo fora d'água e sem carregamento. Nenhum movimento no porto ainda e a expectativa é que daqui a seis dias, sete dias, comecem a carregar os navios. Um sinal positivo já é a saída dos rebocadores aqui do porto para buscar os navios lá na barra, que eles ficam ancorados, esperando a movimentação do porto para não pagar muita hora a porto. Mas, por enquanto, a situação ainda é bem grave, o porto totalmente parado. Realmente, quanto tempo vai demorar para a gente retomar e o que essas duas semanas podem afetar nesses números com as exportações e toda aquela movimentação otimista pode ir por água abaixo. É, você que está nos acompanhando só pelo rádio, vale a pena depois entrar no site da Jovem Pan e acompanhar essa reportagem em vídeo do Alex Rufo. Só lembrando que um levantamento do sindicato das agências de navegação marítima do estado indicou que o prejuízo nos dias de greve apenas no porto de Santos chegou a um bilhão e meio de reais, professor Vila. Acho que, bem, primeiro, parabenizar a bela matéria do Alex Rufo. Acho que a primeira questão é a capacidade, é incrível a capacidade ociosa das montadoras, hein? É uma coisa fantástica. Se você pode produzir 5 milhões e vai produzir o 2, aí tem uma outra questão. Os incentivos fiscais dados a montadoras e elas acabaram não produzindo. Quer dizer, é certamente, em termos de política econômica, na parte específica das montadoras, um desastre. Quem, por exemplo, e quantas cidades, estados e a União não deram incentivos fiscais para as montadoras que não estão produzindo? Porque a produção estimada era muito superior ao mercado. Caramba, se você pode produzir 5 milhões e o ano passado vendeu 2, você tem uma causa dociosa quase de 60%. Um verdadeiro absurdo. Bem, acho que esse é o primeiro problema e mostra como está tudo errado na questão de transportes no Brasil. Um outro ponto é a questão do Porto de Santos. É claro que ele está mostrando, o Alex, que isso só vai ser retomado com a volta dos cargamentos, etc. Os navios vão ser carregados, os veículos, exportação e por aí vai. Mas o que chama a atenção é que ninguém consegue mexer no Porto de Santos. Porto de Santos, que é o maior, salvo engano, tem o maior movimento no Hemisfério Sul. Olha, que não é brincadeira, no Hemisfério Sul, Porto de Santos, e continua com seríssimos problemas que precisam ser tratados. Quando você olha o Porto lá de cima, na parte mais alta de Santos, o número de navios que aguardam para descargar é enorme. Quer dizer, precisa resolver, acabar com os cartéis, acabar com essas concessões como de Rodrimar, etc. Precisa de um presidente que tenha peito, um presidente que tenha autoridade, não o banana que está aí e nem algum outro banana ser eleito. Um presidente que tem autoridade, resolver a questão do Porto de Santos. Ele precisa ser modernizado, ele parece um Porto do século XIX. As necessidades da economia brasileira não são contempladas. Além disso, a corrupção no Porto, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, isso tende a acabar. Alguém precisa ter coragem de colocar o Porto de Santos no século XXI. E ter autoridade para efetivamente administrar de forma republicana o Porto de Santos. E não lotear para bandidos, para políticos ladrões.